Hoje finalmente uma pré inauguração do fogão a óleo queimado Olha aí, maravilha, fogo azul, ó, olha o fogo azul muito forte Tá muito forte esse fogo, a gente pode apagar a luz aqui pra dar uma olhada melhor Ficar explícito aí, ó, olha aí, olha que chama azul Linda, 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 maravilha de chama E aqui está o óleo, aqui o reservatório Reservatório com o fogão a óleo queimado, prontinho pra fazer uma buruca daqui a pouco, vai começar, hein Aqui, podemos ver que aqui é o timer, vamos diminuir, aumentando velocidade Aí, diminui a velocidade Diminui a velocidade por aqui, aí Diminui a potência do fogo Maravilha Ó, diminuiu bastante, aumentando Se quiser desligar, pode desligar aqui Aí galera, pré inauguração da bururuca O fogão está fora queimado, aí Eu gosto de fazer bem devagarzinho pra não queimar, pra não ficar agarrado, ó E ele é potente, só tem que ser bem devagar, pouco fogo Porque senão fica queimado, aí Vou tentar levantar ali, é difícil levantar ali, mas vou tentar Bom, é o segundo vídeo, segundo vídeo da pré-inauguração, pode ver que eu baixei bastante Bastante o fogo Diminuir bastante a velocidade aqui Porque não pode queimar A bururuca tem que ser devagarzinho Tem que ser devagarzinho, porque senão começa a estourar E esse fogão é muito potente, ele começa a esquentar muito no centro da panela Então tem que ser bem devagar Vou apertar o pause aqui, vou tirar a panela pra ver Pra você ver que está o fogo Assim está o fogo lá, chama bem pequenininha, bem fraquinha Porque senão queima Queima a bururuca, ó Vermelhão Vermelho, azul, está uma maravilha Vou continuar agora, na hora que estiver no final da bururuca Eu faço aqui de novo Aqui, ó, o tanto que tem Daqui a pouco ela vai diminuir, vai perder a gordura Vai ficar pequena Vamos lá Bom galera, esse aqui já é o segundo vídeo Vocês podem ver a bururuca aqui Ainda não está pronta Mas essa gordura aqui, ó Eu vou tirar essa gordura E botar ela a zero Esse fogo aqui é muito potente Ele é muito potente Se mover ele agarra tudo aqui, ó Ele é muito direcionado ao centro da panela Então Tem que tomar muito cuidado Tem que estar sempre olhando A altura do fogo A altura da chama Vocês podem ver agora que a chama Olha lá, a chama está alta Está até alta Eu estou fazendo com óleo de sonho Vou ter que diminuir a chama aqui E vou abaixar um pouquinho a velocidade do cúmulo Olha aí Olha aí Essa chama ali é o pulinho pequena Esperar ela baixar Sinal que o pulinho vai ter que ir embora Daqui a pouco vai ser a terceira etapa Vamos lá galera, estamos na última etapa Essa última etapa aqui, vocês podem ver que começa a espumar Vocês podem ver que está quase pirurucando Está ficando bem sequinho Aquele monte que tinha aqui, ele diminuiu Diminuiu drasticamente, olha só Então a gordura dele saiu todas Toda a gordura dele saiu Bom, quem me ensinou a fazer isso aqui não foi minha mãe Porque minha mãe, ela me dava feito, me dava pronto, tudo na mão Quem me ensinou a fazer isso aqui foi minha esposa Ela falou que se eu quisesse, eu tinha que fazer, eu tinha que aprender Aí eu tive que aprender para comer minha gordura Então, eu aprendi Vou falar com vocês aí, olha Tem que ter paciência Tem que ter muita paciência Agora vai que a espuma, olha a nossa espuma Espumou bastante Então já está no final Espuma em cima do final, está leve, olha lá Leve, não tem gordura mais Não tem gordura mais E o fogo continua todo vapor O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar isso aqui, jogar lá Jogar essa gordura lá E vir Trazer, catando ela Catando devagarzinho, devagarzinho Para ficar sequinha E colocar no freezer No congelador, na geladeira Deixa lá e depois você vem e volta de novo no óleo No óleo da própria gordura que você fez Que você juntou Na própria gordura você vai e faz a fritura Então, agora nós vamos fazer o seguinte Depois que você acabar todinho Né? Não continue, Jogar Acabou Ó Vou tirar daqui um pouquinho Porque senão vai queimar Mostra o fogo, Jogar Mostra o fogo Para, vira aí Ó E eu estou fazendo óleo Óleo de soja velho Óleo queimado Olha o tantinho que gastou Isso aqui, ó Aquele pote lá E estava cheio Gastou metade Detagem daquele pote Aí quando você acabar Vem comigo, Jogarito Quando você acabar Você vem aqui Não vou mostrar a marca, né? Porque, pô Não tem patrocinador Se quiser patrocinar Olha Isso aqui é uma amarelinha Olha que maravilha Olha, olha que maravilha Essa Não é gasolina não Não, é amarela Você vem aqui Coloca aqui, ó Só para comemorar Ó Mas é para comemorar Você vai provar Senão não dá certo Não, então tem que provar Senão não dá certo Vamos lá Aí você vai na sua poluluca Que você deixou do lado Tá amarela Já pega aqui E dá uma batizada Aí sim Show de bola Aí galera Depois dela pronta Você pega aqui, ó O que você fez Ó E joga E joga Só isso Pega a concha Olha aí Olha aí Olha aí Já pulou do cor Olha que maravilha É rápido Já jogou ali Já tirou Já joga Já tirando Já tirando Já não tem como Delícia, ó Não deixa passar Se deixar passar Vai queimar Vai dar gosto ruim De jeito que tá Tá bom Acabou Usando o restinho O resto do óleo Aqui pra Lavar a panela Lavar a panela Aqui Chama totalmente azul Olha que coisa linda Ó Totalmente azul Com certeza O fundo da panela Vai tá Do jeito que eu coloquei Ó Olha que chama linda Ó Diminuir bastante Aqui o O volume O jimmer Diminuir bastante Se aumentar, né Lógico Vai fazer um barulho E tal Mas o barulho Agora tá embutido Tá aqui dentro Aqui dentro Do baú Isso aqui é o baú Da felicidade Ó Vamos de novo Aqui, ó Acabei de lavar Joguei água Acabei de tirar A curuluca Joguei água Ó Só fazia assim, ó Saiu a sujeira tudo Tava agarrado Ó Voltando lá Continua azul Olha que coisa linda É muito linda Ó É muito linda Ó 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 Ainda tem Ainda Ainda tem aqui Ainda Mas infelizmente Tá na hora De parar E comer Não vou viver mais Ó 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